O administrador está preparado para atuar em diversos setores na área organizacional, tais como RH, Contraladoria, Finanças, Auditoria e também em Logística. Ele não está ligado somente ao setor fabril, mas está preparado a gerenciar o próprio negócio, tendo como base o empreendedorismo. O administrador deve ter criatividade, inovação, planejamento estratégico, muito presente nas grandes e pequenas empresas. Aqui no Unifatéia, o jovem se integra no mercado de trabalho de forma mais rápida. Venha para o Unifatéia!